Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzukindaratuba, do canal Dicas Paravelinistas e também agora do canal Estação Forest Dreams. Não se esqueça, se você gostar desse vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, mostra para os seus amigos, indica e segue a gente no Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostar, essa é uma forma de você retribuir, tá bom? E a gente poder continuar produzindo esse conteúdo. Então agora, continuando, o hino número 5. Vamos tocar e ver aqui que eu posso te ajudar. Primeira coisa, cheio de colcheias, né? Cheio de colcheias, sequência de notas rápidas entre aspas, tá bom? Então, onde você vai tocar, a melhor região para você tocar é no meio do arco. No meio do meio, não. No quadrado, no seu quadrado, né? Então, ó. Do quê? Ou? No quadrado, então. Retoma. Talão. Aí vai lá no talão, porque é nota longa, ó. Volta no meio. Só que, só quando tem essas duas notas ligadas, né? No final do segundo, no segundo pentagrama, no final, o segundo compasso, segundo pentagrama, segundo compasso. Lá, mi. Você vai acabar usando até a ponta e já retomar. E lembra daquela, né? Não dá o lá, mi, mi, mi. Isso aí que atrasa a orquestra. Todo mundo quer tocar sempre a nota antes da respiração até o final. Nota de respiração, você tem que cortar um pouquinho antes para entrar na próxima. Tá bom? Cuidado, né? No terceiro pentagrama, tem uma pausa, ela tem que acontecer. Pausa. Talão. Você terminou lá, né? Talão. E aí você tem que calcular o arco para sempre que tiver. Tem que estar no quadrado. Sequência de notas curtas, sequência, né? Mais de três, quatro. Arco no quadrado lá, na região mais ou menos central ali do arco. Tá bom? Essas são as melhores dicas que eu posso te passar desse hino. Espero que você aproveite. E se você gostou, não esquece, dá o like no vídeo, compartilha, assina o canal, liga o sininho e segue a gente no Instagram. Segue o nosso canal também, Estação Forrestring. Está tudo aqui embaixo. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí Amém.